Eu, Senhor, minha vida entreguei só pra Ti, Senhor Meu coração é Teu, Senhor Minha vida entreguei só pra Ti, Senhor Aleluia, nada vai me separar de Ti Eis-me aqui só pra Te adorar É só pra Te adorar, Senhor Jesus Vim derrama diante de Tua presença Oh, aleluia E me prostrar perante os Seus pés Quem veio adorar o Senhor Jesus nessa tarde? Aleluia! Só pra Te adorar Foi que eu nasci Só pra Te adorar Eis-me aqui, aleluia Só pra Te adorar Foi que eu nasci Declare, igreja Só pra Te adorar Eis-me aqui como sinal de adorador Senhor, levanta minhas mãos para o céu Senhor, nós estamos aqui para dizer, Pai Somos dependentes de Ti, Senhor E nada vai me separar de Ti Nada vai me separar da Tua presença Porque Tu és digno de todo louvor De toda adoração, Pai querido Oh, rava subkanda, rava subkandarai Aleluia, aleluia, Senhor Jesus Nada vai me separar de Ti Eis-me aqui Só pra Te adorar É só pra Ti, Senhor Jesus Oh, aleluia Vim derrama Diante de Tua presença Somente a Ele E me prostrar Perante os Seus Eu quero ver os adoradores levantando as mãos assim comigo É só pra Te adorar Só pra Te adorar Onde é que estão os adoradores? Onde é que estão aqueles que estão preparados pra adorar? Só pra Te adorar Eis-me aqui, oh, aleluia Só pra Te adorar Foi que eu nasci Só pra Te adorar Eu Te adoro, Senhor Porque eu sei de onde Tu me tirou Eu sei das Tuas promessas sobre a nossa vida Por isso eu tenho motivo pra dizer É só pra Te adorar, Senhor Jesus É só pra Te adorar, Senhor Jesus Receba a nossa adoração Receba, Pai Oh, rabaxanaramanai Oh, Espírito Santo de Deus Oh, aleluia, Senhor Jesus É só pra Te adorar, Pai querido Que nós adentramos este lugar, Senhor Aleluia Aleluia Só pra Te adorar Foi que eu nasci Só pra Te adorar Eis-me aqui Só pra Te adorar Foi que eu nasci Só pra Te adorar Eis-me aqui Como um sinal de adorador Eu levanto as minhas mãos para o céu Recebo altas bênçãos de Ti Eis-me aqui Oh, nós Te adoramos, Pai Porque toda honra e glória pertence a Ti Aleluia Oh, aleluia, Jesus Eu Te louvo, Senhor Aleluia, Jesus Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Nós que agradecemos, minha irmã Deus abençoe você e seu ministério Meus amados Nós iríamos até as 17h30 Mas como o intervalo acabou se estendendo Então iremos até as 18h Com o palestrante desta segunda metade da tarde Que é o pastor Cezino Então o pastor tem até as 18h Porque logo mais às 20h Estaremos aqui novamente Pastor Cezino com os congressistas Maravilha Agora sou eu, né, meu irmão? Mas cadê o povo? Saíram? Dá um gritinho ali fora Bota a corneta aí E pedi para eles não se retirarem Eles devem ficar aqui agora Eu quero agradecer a todos vocês que vieram E aqueles que não vieram Agora Se a gente convida o povo para vir para sentados Para ouvir Para ter uma oportunidade de pregar nos videões Eles não veem Depois, quando eles não chegam na lista Aí eles dizem assim Você esqueceu de mim? Ou dizem Você não deu importância A convocação? Agora Se você não deu a convocação Sentados para ouvir Não serve para você Você não serve para nós Pregar também para a multidão Entendeu? Então, por isso É muito perigoso Comorado Desprezar as coisas pequenas Porque eles consideram Que o sentado para ouvir É coisa muito pequena Para eles estarem ouvindo Entendeu? Ou Tem alguns que tem medo Não, a gente vai para lá Vai apanhar muitos desses velhos Aí Ele Um chegou E disse Nós vamos para lá Nosso couro vai arder Tanto Tanto bater em nós Mas olha O filho que é obediente E que o pai ama Ele Tem que apanhar mesmo Para poder ser corrigido Não é? Mas aqui ninguém A palavra de Deus Não castiga ninguém Não chudia de ninguém Quem é que achou ruim Da palavra do pastor Hélito? Ninguém Falou a verdade Pregou a verdade Pregou coisas boas Não é? Quando nós ouvimos A palavra de Deus Nós que estamos acostumados A falar para o povo Entendeu? Será que o povo vai dizer Não vou te ouvir mais Porque a tua palavra Foi muito dura Batesse muito E às vezes nós fizemos isso Fizemos sem dó Sem misericórdia Mas quando chega para nós Aí então Alguém diz assim Alivia um pouco Mas aqui irmãos A gente está convocando vocês É porque A gente ama vocês Deus falou comigo Para fazer isso Isso dá trabalho Vocês pensam que não dá trabalho Para a gente? Entendeu? Próximo Um 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 Também Um Uma convocação das mulheres Que começa Sexta-feira E logo em seguida Vem o congresso Que a gente está em preparação Para receber As caravanas Que estão vindo De toda parte do Brasil E de outras nações do mundo Que vem para cá A multidão E também receber os pastores Os pregadores Que querem ter O seu nome Já publicado na internet Para vir Por enquanto Não tem ninguém Para Deus Apontar as pessoas E vamos apontar aqui Homens de Deus Pessoas capazes de pregar O que Deus tem dado para eles Entendeu? Porque São coisas que Deus dá O Pastor Samuel Muito obrigado Porque você vai estar aqui A noite E você vai pregar Tá bom? Nós queremos ter o prazer De lhe ouvir Porque É gostoso Lhe ouvir também Amanhã Temos três reuniões E eu Também Vamos A noite Vai ser o pastor Niro dos Santos Que ele vai dar O encerramento Mas a tarde A segunda parte É eu e o pastor Samuel Também Entendeu? Porque os demais Não vieram Por um Outros já fizeram A sua parte Eu disse para os irmãos Que eu vou contar Algumas experiências Contra algumas experiências Vocês não vão Ficar sentidos Da comparação Que eu vou fazer Entre obreiro e obreiro Entendeu? Entre Pregador e pregador A mesma coisa Que eu falo Quando falo por aí Sobre missão Não vai ter diferença Quando Me deram oportunidade Na convenção Para dar uma palavra No encerramento Da nossa convenção Eu escrevi Alguma coisa Que dizia assim Dai-nos Obreiros Aprovados Então eu procurei Na Bíblia Alguma coisa Em 1ª Coríntia 4 e 1 Que os homens Nos considerem Aprovados Em 2 Timóteo 2 15 Procura Apresentar-te A Deus Aprovado Em Romanos 10 e 15 O aprovado O aprovado tem Tem os pés Formosos Em Efésios 4 e 11 O aprovado É aquele Que Deus dá Deus dá uns E Jeremias 3 e 15 É o que fala Deus dá pastores Segundo o seu coração E Mateus 9 37 e 38 Aí é que começa Eu estou começando De baixo para cima Mas agora vem A oração Que Jesus fez A seara é grande Os obreiros São poucos Aí Deus promete assim Eu vou dar pastores Aprovados Dar-vos em pastores Segundo o meu coração E Efésios Então diz assim Deus dá uns Para pastores Outros para profetas Outros para doutores Outros para evangelistas Para apóstolos Deus São coisas Que Deus dá Deus nunca vai dar Uma coisa ruim Para a igreja Entendeu Esse versículo Eu preguei Há muitos anos passados Em uma convenção No Acre Coisas que Deus dá Sabe que na hora Que o pastor Me chamou para pregar Sabe o que ele disse Para as mulheres Que estavam assistindo Mulheres dos pastores Ele disse assim Vocês querem ouvir O pastor Cezino As mulheres Queremos ouvir Tudo esse cara No plenário Sabe o que ele fez? Virou as costas Me deixou eu Sozinho ali Como outros Saíram Ficou eu pregando Para aquele povo Da convenção Eu preguei Coisas que Deus dá E a noite Foi feita Uma consagração De obreiros De pastores De evangelistas Esse mesmo pastor Que não quis me ouvir Não é mais pastor hoje Nós está pastoreando Deus tirou a igreja Da mão dele Não vou dizer não Por ética Mas Deus tirou Acre rejeitou São Paulo rejeitou Entendeu? Porque Ele não soube se colocar Ele não soube Se posicionar Naquilo que Deus deu Ele achou Que ele E que era O importante E a igreja Era uma coisa qualquer A igreja É uma coisa santa A igreja É mais que nós A gente pensa Que nós É que somos A igreja A igreja Do Senhor É intocável É a menina Do olho de Deus É a igreja Entendeu? Então Quem não considera A igreja Não merece Ser o pastor Da igreja Não merece pregar Para a igreja Porque Deus Tem o cuidado Da igreja A igreja É a coisa mais preciosa Que Deus tem na terra Aí Deus promete Para a igreja Dar-vos-ei pastores Segundo o meu coração Então será Que nós estamos Fazendo Aquilo Que Deus quer Que nós façamos Com a igreja Porque nós não vamos Pregar para qualquer coisa Nós vamos pregar Para a igreja Todos que estão sentados Aqui A maior parte do tempo Passam a pregar Para a igreja Onde estão os pregadores Que estão na rua Pregando para pregadores? Você vê ninguém Quem é que estuda E quem é que prega Para a multidão Vai perder o tempo Para ir lá para o deserto Pregar para um Para um pobretão Lá Numa casa de estuque Enfumaçada Coberta de palha Não Ele diz assim Deus me deu Para pregar Para a multidão Entendeu? Mas quando Deus Dá para o povo Ele é simplesmente Servo Há muitas pessoas Que invertem o caso Coisas que Deus dá Irmãos É coisa muito importante Mas nós temos Que nos valorizar E também temos Que ser humildes E saber respeitar Aquilo que Deus deu Saber se guardar Se Deus deu um pastor Para a igreja Deu um pregador Para a igreja Temos que se guardar Temos que ter o cuidado Nós pregamos muitas coisas Mas esquecemos Nós Nós Obreiros Senhores mais jovens Aí também Mas nós todos Se esquecemos de ler Provérbios capítulo 7 Pelo amor de Deus Leiam Não preguem somente isso Não leiam Não vou aqui trazer o assunto Mas é um conselho Meu filho Ata Ata no teu coração Entendeu Meu filho Guarda contigo Provérbios capítulo 7 Você vai ler isso O conselho de uma mãe Ou o sábio Para o sábio É um conselho Guarda contigo Coloca no teu dedo É uma aliança Entendeu Você fez uma aliança Guarda contigo isso Mostra que tu tens compromisso E aí vem dizendo Vem descrevendo As coisas como é Que é Para quem é isso? É para mim É para você É para nós Não é só chegar na igreja E pregar Para o jovem Vamos mudar um pouquinho Baixa um pouquinho O som E mais nada Um dia eu estava Num culto Pregando Aliás Eu estava ouvindo Um pregador Ele começou a pregar Vementemente E de repente Esse virou-se Para nós assim A espada Era contra o pregador E sentou Entendeu? Sentou Porque o que ele estava pregando Ele estava pregando Para ele mesmo E quando ele estava pregando Deus falou com ele Tu estás pregando Para tu mesmo Para ti mesmo O dia eu estava na convenção Eu disse que ia contar Experiência para os irmãos Eu estava na convenção O pastor começou a profetizar Baixa mais o somzinho por favor Tira mais a reverberação Deixe mais seco o som O pastor começou a profetizar Meu cego Tenha cuidado Que tem uma mulher Diante de ti Te espiando Você vai lá em provérbio Que diz Ela te espia Pela janela da sua casa Tem uma mulher te espiando Cuida-te E quando ele começou a profetizar Deus começou a mostrar para mim Quem era o pastor Era ele mesmo Quando ele terminou a profecia No meio do plenário Deus me falou Que este pastor É você mesmo A mulher está em um carro monza De cor cinza Ela tem um cabelo caído nas costas Ela não é muito clara O cabelo é preto E ela para o carro Na frente da igreja Para a hora que tu sair Da igreja Ela piscar o olho para ti E tu conversar com ela No carro Ele disse assim para mim Como é que era essa mulher? Quando ele disse assim Como é que era ela? A profecia bateu justamente Em cima dele Era justamente para ele O instrumento que ela vai sendo usado Deus usando para ele mesmo Entendeu? Para ele ter o cuidado Não só cuidar dos outros Não só pregar por os outros Mas tem cuidado de ti mesmo Tem cuidado de ti mesmo Cuidado com você O pior inimigo que nós temos É nós mesmo Entendeu? É nós mesmo Quando a gente convida Os pregadores para virem aqui Para sentar e para ouvir É o cuidado que nós temos Tendo com vocês Irmãos, fazer um congresso Para trazer milhares de pessoas E apresentar os pregadores Para pregar E depois ver eles Indecentemente andando por aí Eu estava nos Estados Unidos De repente aparece Como é o Facebook? Como é que é aquele negócio ali? Não, não, não A fotógrafia de um bendito do Senhor Facebook A fotografia dele Com correntão no pescoço Bonel virado de lado Camisa fora das calças Entendeu? Uma calcinha estreita Colada no corpo Pregando para o mundo E dizia Só livre Agora eu sou livre Aí ele veio no meu gabinete um dia Se ele estivesse aqui Eu também falava isso para ele Mas ele não estava aqui Mas ele estava me ouvindo Entendeu? Veio no meu gabinete Foi assim que eu te encontrei Lá em tal cidade Quando eu estava pregando Você com um paletrozinho desbotado Um sapato Feio Uma gravata toda Errugada com a camisa Você lá num canto Terminou de pregar Aí eu e minha esposa Chegamos Naquela manhã Eu preguei até as três horas da tarde Jesus mandou 126 irmãos Com o Espírito Santo Eu convidei ele Vem ajudar Nós a orar Ele foi nos ajudar a orar E naquela tarde Eu disse a minha esposa Eu vou dar uma chance Para esse moreno Eu vou ajudar ele Vou convidar ele Para vir os judeões Aquele mesmo Está agora Mostrando a sua foto Não de coisas que Deus dá Mas a sua fotografia A sua maneira A sua postura Não como o misério de Deus Não como o homem Que vai enfrentar uma multidão E vai pregar bonito Mas de repente Aparece nesses aparelhos Assim Mostrando para o mundo inteiro A sua postura Como é que é Chorou Me pediu misericórdia E tal Eu disse Está bom Uma vez Tu te recorda Quando começou Tu não era assim Tu agora enriqueceu Tu agora A tua agenda Se encheu Meu filho A tua agenda Ficou cheia Tu tem Cara do ano Cara importado Casa de um milhão Agora você brinca Com esse negócio Lembre-te Que um dia O mesmo profeta Que diz Não chova O mesmo profeta Que diz Chova Foi o mesmo profeta Que os corvos Que vinha trazer pão Para ele Para ele E o mesmo profeta O rio se secou Para ele Entendeu O rio se secou Para ele Ele teve que caminhar Irmão Cuidado Como o nome do rio É o Quirite O quirite pode se secar Irmão O quirite Pode se secar Nós temos que ter Cuidado Gente Vocês É um povo Que Deus Está levantando Deus levantou Gideonis Para salvar Almas Gideonis Não é um congresso Gideonis É uma obra É uma obra De salvação De almas É uma obra Que nós temos Por esse mundo Em busca De De homens E mulheres Aqui Ali E lá Adiante Entendeu E Deus Revela Para fazermos Que estamos fazendo Um congresso Para reunir o povo Para se conscientizar E da obra missionária Não é outra coisa Para a conscientização Da obra missionária Quando Gideonis Começou Começou com Gesiel Gomes Segundo congresso Gesiel Gomes Terceiro congresso Napoleão Falcão Terceiro Quatro congresso Napoleão Falcão E o Pastor Lá de Alagoas Pastor Gilvão Rodrigues Pastor Gilmar Logo em seguida Pastor Tacayama Logo em seguida E veio Era só aqueles Que todos os anos Pregavam Não tínhamos outro Depois mais tarde Vem o pastor Paulo Lucas Sacramento Que me traiu Aí Deus Tocou nele E ele chegou Para mim Diz assim Ninguém te traia Porque se te trair Deus cobra E eu te traia E eu te trai Não Subse amigo teu Me desse quatro chances Para eu pregar Ali no porão Daquela igreja Ele veio com o pastor Chorando Barbudão Pastor Diz Ele Eu te trai Por isso Deus me jogou Lá no lixo Ninguém te traia Para esta obra De Deus Pastor Ele falando Para mim Ainda tive Demais Uma oportunidade Para ele Mais tarde E sou capaz De dar outra Oportunidade Para ele Porque se recuperou Se levantou Está com a igreja Nos Estados Unidos Já visitei Também Mas irmãos De Deus Missionado Da última hora Não é simplesmente Para fazer Pregadores E os pregadores Se esquecerem Pensando Que já é tudo Irmão Hoje Você está Lá em cima Amanhã Você pode Estar lá embaixo Tenham cuidado O rio Pode secar O mesmo Onde Que traz pão Ele pode Passar por você E nem olhar Para você O mesmo Corvo Que traz Comida Para você Pode ser Repreendido Não leva Mais comida Para ele A mesma Viúva Que faz O pão Entendeu Poderia ser Que nem ela Vai te assistir Mais Vai abrir A porta Para ti Você deve Ter cuidado O sentado Para ouvir Para um aconselhamento Eu Pelo menos Com a idade Que eu tenho A responsabilidade Que eu tenho Do congresso Para trazer pregadores Para cá Eu não quero trazer Pregadores Para amanhã Está aí rolando Para amanhã Está orgulhoso Vaidoso Por aí Sem se lembrar Sem se lembrar Que esta obra É uma obra De evangelização Eu não vou trazer Pregadores Para cá Para ficar Inchado Cheio de dinheiro E não dar Uma moeda Para ajudar Um missionário Pobrezinho Entendeu Também eu quero dizer Para vocês Não adianta Que ele vim Para cá Oferecer dinheiro Para comprar Uma oportunidade Porque não vai ganhar Se você quer dar dinheiro Dê para a obra Ajude a obra Espere por tua oportunidade Continue na brecha Continue esperando Continue sentado Ouvindo Que um dia Você será lembrado Você sairá Do anonimato E você estará Ocupando lugar De outro Que este ano Não vai pregar Entendeu Então Cuide da sua vida Cuide Tem cuidado De ti mesmo Tem alguém Espiando você Pelas gradas Da sua casa É E você vai Para o matadouro Como um boi Mas a palavra Ele diz Meu filho Cuida-te Boa oportunidade Tu teve Te deram Outras oportunidades Bom Coisa que Deus Dá É coisa boa A Seara É o mundo Eu qualifiquei ali A missão se faz Com o olhar A missão se faz Com o joelho A missão se faz Com as mãos A missão se faz Com os pés E a missão Se faz Com a boca É a missão E a missão se faz Com o coração Então Os olhos que veem Os campos Que estão Brancos Para a seita Os joelhos Que diz assim Rogai O Senhor da Seara Que vim O brilho Para a sua Seara As mãos É aquela Responsabilidade Dá-lhe voz De comer Os pés É aquele que diz assim Aqueles que vão Andando E chorando Levando a palavra Do Senhor A boca É aquela Que proclama E de por todo mundo E pregai O evangelho A toda criatura Mas o coração É o que ama Deus Dá o amor No seu coração Você vai fazer com amor Não é por egoísmo Não é por orgulho Não é por vaidade Mas é por amor Tudo que se faz Por amor Tem aprovação divina Tudo que se faz Por obrigação Não tem o sacrifício Como é necessário Mas tem que ser feito Com amor Vou pregar Pregue com amor Se você for pregar Tendo amor Você não vai subir Nesse pulpo Não vai bater em ninguém Tem pessoas Que querem subir Mas na garcunda Do outro Vem para cá E vem Eu não sou igual A fulano Eu não sou igual Aquele Acusando seu companheiro Achando que seu companheiro Que está pregando bonito É pior que ele Não queiras subir Irmão No ministério Tendo oportunidade Te fazendo de melhor E que os outros Não é melhor que ninguém Você quer ver Quando você não é melhor que ninguém O que é Um pastor Um pregador Um missionário Tem três classes De homens e deus Tem três classes De missionários Missionário jumento Missionário boi Missionário camelo Vem? Desses três classes Você está colocado Em qual ponto? Camelo Boi Ou jumento Se você dizer assim Eu quero ser um camelo Coisa bonita Você é um camelo Camelo é bonito O camelo Traz especiaria O camelo É tratado bem Na viagem O camelo Não dorme no relento Quando termina A sua viagem Ele vai para uma mangueira Debaixo da tenda Do beduíno Quando termina A sua viagem Tem a fafa Para ele comer à vontade Ele transportou Especiaria Não é? Vocês podem ler a Bíblia Eu tenho uma série De versículos Para recitar Mas a hora não permite Então o camelo Vem transportando Na viagem Ele já leva água consigo O beduíno Trata bem dele O beduíno Dá muita fafa Para ele comer Não dá grão Mas dá fafa Entendeu? E às vezes Ele reclama Quando o beduíno Faz ele Ele se ajoelhar Para montar Ele vai Ele xinga Ele reclama Ele não quer Se ajoelhar não Entendeu? O camelo é assim Mas o camelo É bem tratado O camelo É considerado Em nós Vou começar pelo jumento Deixa o camelo Para lá O jumento É um animal Que transporta Carga Nas costas E o Isaías Diz assim Não prenda O pé Do boi Do jumento Mas que ele Seja livre Para semear Sobre todas As águas É? As águas Do sertão E as águas Aqui de Camboriú Na multidão De gente Semeia A tua semente Aqui Mas se é Para semear Para um Seja um Filipe Entendeu? Se é para uma multidão Sejam Pedro e João Porque o Pedro e João Quando soube Que Filipe e Samaria Estavam com a multidão Eles foram para lá Mas Deus tirou O Filipe da multidão E voltou Do deserto Vai lá Pregar para um Pretão lá Lá foi ele E a Bíblia Diz que ele Não reclamou Porque foi Espírito Santo E ele chegou lá E pegou para um Parece que ele Perdeu o seu tempo Quando voltou O Espírito Santo Diz Não volta mais Para Samaria Não Então vai para outro lugar Porque Samaria Já foi ocupada Já teve outro Melhor que tu Em Samaria Porque ele já estava Te orgulhando um pouquinho Todo o povo aplaudia ele Diz que Samaria Filipe era querido ali Mas tinha um Que precisava ouvir A palavra de Filipe E Filipe foi para o deserto Não foi de carrão importado Foi de apézito mesmo Ele saltou Porque o Espírito Santo Levou ele Aí ele Soltou ele de aparaquedas Caiu de deserto Aí o Espírito Santo Corre E te aparelha no carro E o carro Era puxado do cavalo Lá está o bolieiro E lá está o mordomo E o cavalo Eu já trabalhei com carroça Com o cavalo Já laceboi também Com o cavalo Foi açougueiro E lá vai De repente O Filipe se aparelhou no carro E o mordomo Não percebeu Que o Filipe se aparelhou Diante dele Aí o Espírito Santo Pergunta para ele Se ele está entendendo Que lê A mensagem foi curta Não foi a mensagem De congresso Não foi a mensagem Cumprida Foi a mensagem curta Entende-se tu Que lê Despertou a atenção Do mordomo Os cavalos frearam Um casco Que voou poeira No deserto Aquela poeirão Tapou o carro Aí o Espírito Aí o mordomo Entra aqui no carro E me explica Alguma coisa Só isso O profeta Aqui está falando Dela Ou de algum outro Diz que Filipe Abriu a boca Não falou de filosofia Não falou de coisas Muitas Difícil Mas falou sobre o Jesus A mensagem dele Foi simples Mas objetiva O Filipe pregou Todas as doutrinas Fundamentais Porque chegou Indo por todo o mundo Pregar o Evangelho Quem crê Foi o batizante Era salvo O Filipe disse assim Eu creio Aqui tem água Que importa que eu seja batizado Se tu crer A Bíblia diz Que ambos foram as águas Filipe batizou Eu nuco Ele se separou Um do outro Que ninguém Amazenou o outro Filipe foi para as outras E o eu nuco Entrou Aonde? Foi para Ele era Mordomou Da rainha de Candace Na Etiópia Por isso que Uma Etiópia Agora assumia Etiópia A Etiópia Foi evangelizada Diz a história Que a Etiópia Recebeu o Evangelho Através do eu nuco Filipe pensa Que aquela semente Plantada Com um homem No deserto Acabou por ali Não irmãos A pregação Para uma pessoa Conquistou uma nação Quando se chameia Uma semente Não se colhe Só uma semente Aqui está Caixa de trigo Veja aí Quantas sementes Tem num caixinho Desse aí Uma semente Foi plantada Nossa Seu multidão Quem me ganhou Para Jesus Quem me ganhou Para Jesus Eu tenho idade Pastor Hélio Ele é 34 Eu sou 34 também Quem me ganhou Para Jesus Foi Cinco mulheres Uma Maria Silva Uma Maria Isidoro Uma Maria Lucidoro A irmã Mercedes E a irmã Mercedes Duas Mercedes A sogra E a Nora Num dia de terça-feira Às três horas da tarde Aquelas mulheres Chegaram na casa Do meu pai Maria Silva Era baixinha Mas era aquela faladeira A irmã Maria Lucidoro Era aquela que clamava O sangue de Jesus Te repreenda Meu pai Endemonhado Meu cunhado Endemonhado Todos atormentados ali Contra o Evangelho A irmã Maria Silva Seu Bernardino Jesus te ama Jesus quer te salvar Nós viemos aqui Porque Jesus nos mandou Pegar o Evangelho Para você E meu cunhado Ficou com o cabelo Ripiado assim Porque entrou um capeta nele A irmã Maria Lucidoro Sangue de Jesus Daqui a pouquinho Meu pai disse Vou buscar um presente Para vocês Foi lá no quarto Buscar uma barbatana De baleia Para dar uma surda Nas pobres mulheres Mas quando chegou lá Não encontrou Mas a barbatana Porque a minha mãe Tinha antes Quando viu ela Lá despontar Lá no caminho Ela foi no quarto Tirou a barbatana E pulou na flecha Do assoalho Nossa surda era larga Assim um do outro A tábua Entendeu? Meu pai voltou Desapontado Disse Só de vocês Que eu nem encontrei O presente Aí a irmã Maria Silva Diz assim Senhor Bernardino Nós queremos Que você aceite Jesus como salvador Ele disse Se algum dia Eu for ser crente Não por convite De vocês A irmã Maria Silva Levantou Irmãs Vamos embora Senhor Bernardino Diz que vai ser crente Senhor Bernardino Diz que vai ser crente Pronto Tinha Adora Tinha Adora Deus te abençoe Senhor Bernardino Deus te abençoe Deus te abençoe Antônio Deus te abençoe Eu Cizino Acucadinho Um cepinho De madeira Sentado Vendo aquela cena ali Elas saíram Foram embora Pouquinhos dias depois Eu estava levando O meu pai estava Caindo Em uma infernidade De morte Num dia de domingo Minhas irmãs Minhas irmãs Maria Paula E Francisco Paulo Se aprontando Para ir A missa Na igreja católica Meu pai perguntou Mesmo Sem poder falar Onde é que os meninos vão A minha mãe disse Vamos à missa Ele disse Por que você não vai também Ele disse Como que eu vou para lá Homem Vou deixar morto Um cadáver No fundo da cama Se eu soubesse Que lá eu trouxesse Uma bênção para ti Eu ia Mas eu sei que vou Envolver a mesma coisa Aí ele deu O seu silvio Bem profundo E disse Eu sei que Deus Não me ouve Eu sei que Deus Não me ouve A semente começou A brotar A pregação De Maria Silva Começou a aparecer O nome Jesus Começou a dar fruto Eu sei que Deus Não me ouve Mas eu Crer muito Nos crentes Faz um voto Por Jesus Dos crentes Se eu me levantar daqui Para criar meus nove filhos O primeiro passeio Que eu vou dar Era um culto Na igreja dos crentes Nove dias depois Este Lelho de setenta e oito anos Estava indo Com meu pai Para o médico Doutor Ângelo Nove E ele deu Para o meu pai Senhor Bernardino Volte ao trabalho Você está Perfeitação Você não tem nada Terça-feira Meu pai chega em casa Te adora Agora eu vou Para a assembleia dos crentes Porque o médico Diz que eu não tenho nada Estou curado Então eu vou pagar meu voto Vamos comigo? Ele disse Não, eu não acredito Não acredito Bernardino Tu vai Depois eu vou Agora eu não vou contigo não Eu não estou acreditando nisso Aí meu pai se aprontou Eu, meu pai O Celicínio O Adélio Alícia A Ráurea E metemos Pé na estrada Fomos de apérito Para a assembleia de Deus Uns quatro, cinco quilômetros Chegamos lá Era sete horas da noite Os crentes cantando Aliás, orando Porta fechada O barulho de igreja O barulho de glória a Deus Aleluia Língua estranha Índia espiritual Nós ficamos na frente da igreja Fizemos um barulhozinho O Manuel Reis Um porteiro alto Abriu a janela sim Para ver se era um atirador de pedra No templo Era a família Bernardino Ele correu lá No público E disse O Silvino Família Bernardino Está aí Mas hoje é culto de oração Não entra ninguém Nos seus crentes Não, 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 não Rapaz Abre a porta Convida eles Para entrar Aí o Manuel Reis Veio e abriu a porta Senhor Bernardino O seu Juvino O Juvino O irmão Juvino Está convidando Para você entrar Não, não Aqui está bom Não, Senhor Bernardino Podemos entrar A porta se abriu Meu pai entrou Eu entrei Sena entrou Adela entrou Maria Abre entrou Alice entrou Só Maria Paula Que não Assistimos o culto Aquele culto Eu vi uma profecia De uma moça Dizendo para outra moça Ei Larga daquele rapaz Esse rapaz Vai te retirar Dos meus caminhos Tu vai te perder Cuide a ti A Nadir No meio E as moças Profetizando em volta Naquele tempo Tinha profecia Naquele tempo Naquele tempo Era assim Fui visitar a Nadir Agora velhinha Não encontrei ela em casa Me deu saudade Da Nadir Não voltou mais Para a igreja Coração endureceu Mas foi a profecia Que eu vi Naquele culto De doutrina De ensinamento Que era glória Era profecia Era aleluia Era uma coisa linda E o meu pai Nós ali sentadinhos Ouvindo aquilo E o Jovindo disse A Nadir Você não gostaria De aceitar Jesus Ele assim Para isso Eu vim Ao culto E eu me ajoelhei Meu pai se ajoelhou Todos os meus irmãos Se ajoelharam Voltamos para casa A minha mãe A minha mãe estava lá Com a expectativa E daí Bernardino Ela disse Ah boy Eu já sou crente Eu já sou crente Ela disse Então agora eu vou A segunda-feira A próxima segunda-feira Nós estávamos orando em casa Sem saber orar Jesus batizou Todos com o Espírito Santo Foi a primeira visão Que eu tive A primeira visão Que eu tive Foi com 12 anos Jesus me batizou Com o Espírito Santo Ali eu recebi Uma chamada Para ser o que sou hoje Aleluia Terça-feira Eu fui para a igreja Quando chegamos lá Que se ajoelhamos Igual ao esquerdo Todo mundo fala em língua estranha A família Bernardino Todos falam em língua estranha Os jovinhos Olha, olha, olha A família Bernardino Já estão falando em língua estranha Já foram batizados Com o Espírito Santo Irmãos Ali nasceu Uma obra missionária Maria Silva já partiu Maria Lucidora já partiu Maria Lucidora já partiu As Mercedes já partiram Não viram o resultado Do trabalho que fizeram Mas um dia Se permanecer fiel até o fim Eu chegarei lá Não com garancho nas costas Ou de mãos vazias Mas eu chegarei com a multidão Uma multidão de salvos Não por causa da minha pregação eloquente Mas por que eu sei ser um jumento De subir as montanhas E trazer os cestos carregados De milho De mandioca De batata E descer Arrastando as patas Nas pedras Da montanha Pena que esse horário Vem embora Seis horas vai dar já Mas eu não voltava vazio O jumento não volta vazio Sobe com o cesto vazio Mas desce com o cesto cheio Só tem um detalhe irmãos Quando o jumento chega O dono Tira o cesto das suas costas Tira a cangalha E tira o cabreço Da cabeça dele Dá um chicotado No lombo E solta ele Ele sai com o guviano Se enrola na areia E começa a comer Uma palha de milho Um papel Uma qualquer coisa Que encontra por ali E lá se vai o burrinho O jumentinho Entendeu? Mas esse jumento Subiu a montanha E trouxe das montanhas Fruto do seu cesto Mas a recompensa Que ele recebeu Foi um guascasse De chicote E soltado ele E ele foi comer O que encontrava Entendeu? O boi Lava a terra na lama Puxa uma tralha De estrais de si E depois Vem a semente Cobre aquela lama Dias depois A semente Começa a brotar E se faz Uma colheita Grande De arroz Entendeu? O boi Termina o seu expediente O dono Pega ele Tira da canga Vai na porteira Abre a porteira Solta ele E o boi Sai pastando O que tiver ali E o camelo Passou O camelo Transporta especiarias Transporta uma carga De água com ele Na bagagem Havaia Um faro de afafa Não dorme No relento No deserto No deserto Ele é coberto Com a tenda Do biduíno E quando ele Termina o seu expediente Só me escute É uma comparação Irmãos Mas é bíblico Isso aqui Está vendo? Quando termina O seu expediente É tirado Das costas dele Ouro Prata Especiarias E o biduíno Pega ele Leva para a sua tenda Tem uma tenda Preparada Dá Forragem Dá pasto E dá coisa boa Para ele comer Ele fica abrigado Entendeu? Com o boi não é assim Com o jumento Não é assim Que tipo de missionário Você é? Se você fosse escolher Hein? Jumento? Boi? Você pensa que Há alguma coisa na vida Não, você não passa Do jumento Você não passa De um boi velho Carregando carga Pesada nas costas Você pensa que Pregar para uma multidão É coisa fácil Hein? Se você É camelo Você tem que carregar Especiaria Com você Entendeu? Agora o camelo É mais Mais privilegiado Que o muro Que o jumento Porque o jumento Recebe um goscaço As costas Vai para o campo Vai para o pasto Vai comer o que tem O boi vai comer o pasto Mas o jumento O camelo O camelo é comparado Você não é igual a vocês Mas é igual a alguns Quando chega um missionário Na igreja É? Quando chega um missionário Na igreja Missionário de Jesus Por exemplo Chega por aí Numa igreja grande Que ele entra na igreja Ele admira o pessoal todo E já chega Meio encolhido Assim com medo Chega lá E se sente Se joelha E ora E senta no banquinho E alguém pergunta assim Você de onde é? Aí eu sou lá de Camboriú Você da igreja Passou o cizinho Sou missionário Sou missionário Aí apresenta as pessoas As pessoas todas Olha passou Aqui tem um missionário Lá do cizinho Ah é Tá bom Deus abençoe Termina o culto Termina o culto Todo mundo vai sair E aí diz assim Pastor E os missionários Olha irmãos Se alguém tiver um pulso Para o missionário Leve ele para a sua casa Dá um pulso para ele Se ninguém se manifestar O missionáriozinho Pega a sua pasta Dá aqui a sua bolsa Aqui Aqui tem missionário Aqui dentro Pega a sua bolsinha Como José Wanderlei Que agora partiu para o senhor Pega a sua bolsinha E fica na porta da igreja Esperando Que alguém convide ele Para ir rosar Se ninguém Dá um pulso para ele Ele fica no relento Vá para o rodoviário Dormir na rodoviária Ninguém fez caso dele Porque é um jumento Porque sobe a montanha Entendeu Vai semear nas montanhas Vai trazer frutos das montanhas Mas como é um jumento Então não tem onde posar O pastor não tira uma oferta para ele Não dá um pulso para ele É esquecido O boi Pela mesma maneira Solta no passo Vai comer Trabalhou o dia inteiro Mas a porteira da aberta Solta ele para pastar Entendeu Camelo não Tomara que você não seja Um jumento Ou um boi Tomara que você seja um camelo Entendeu Mas se você é um camelo Atenda o jumento Ajuda o jumento Ajuda o boizinho aí O camelo é aquele que chega no culto Já vai um O ABMW Busca ele na rodoviária No aeroporto Chega ele Né Já com a sua Sua mala Sua pasta bonita Seu terno bonito Chega Fica esperando Daqui a pouquinho Você é o Empregador Fulano e tal Sou eu O pastor mandou um carro aí para você Aí vai ele Embarca no carro Por que mandou esse carro para mim? Por que não mandou um carro melhor para mim? Como aconteceu aqui no aeroporto de navegante Por que não mandou um carro para mim? Por que mandou uma porquêra de um carro desse? Batata está aí? Onde é que está o Lenício? Lenício está ali Um 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 camelo O camelo rejeitou o carrinho que foi Mas aí tem que ser um carro de Um carro de De nome Que tem um Um assento gostoso Ele Os bancos elétricos Ar-condicionado É E aí sim Aí ele não se clama Ele vem e embarca Para onde é que eu vou? Você vai para o hotel 5 estrelas Aí para o hotel Arco Não Arco do sol não, meu filho Arco do sol é É tenda de De viduíno Que nada, irmão Vai lá para aquele problema Para o O de Sintra O Mércule Onde é que eu vou? Mércule Aí embarca Entra para dentro Lá o porteiro pega a sua mala Vai lá Lá Ele assim Depois traz uma água para mim Tem alguma coisinha aí Que possa esquentar o coração Aí vem um Um isquizinho Tá bom Que hora começa o culto O culto começa a tal hora Olha, eu vou chegar a tal hora, viu? Vem pegar a tal hora Aí vai o carrão lá Aí aperta a campanha Brrrr Já se espera um pouco Que eu estou terminando De pentear o meu cabelo Aí desce ele Com aquele sapato bem bonito Com aquele termo bonito Desce Entra naquele carrão e vem E quando ele vai se aproximando A igreja levanta O pastor diz assim Olha, o pregador está chegando Vou levantar Ele entra Todo reverente está Vem Cumprimenta um Cada um se levanta Para cumprimentar o camelão, né? Aí vem Cumprimentou Aí ele vem Às vezes nem se joelha Porque se mandar se joelhar Ele reclama igual a camelô Ele chega E chega E cega Irmãos Vamos ouvir o pregador Não, missionário não Vamos ouvir o pregador tal Ele se levanta Eu saldo E dá aquela saudação Vem E lê a palavra E assim Aos originais Diz assim E diz A sabe E vai Aquela retórica bonita Coitadinha Missionário Que sabe Assim Jesus te ama Jesus batiza com o Espírito Santo Jesus cura Mas como ele traz Uma carga de especiarias É claro que ele não vai trazer A mensagem missionária Lá do deserto Ele vai trazer Uma palavra doce Gostosa Que dá gosto De sentar e ouvir Mas terminou A sua pregação O pastor Chega para ele Minha filha Olha o cara Está aí Vai te levar Qual é a churrascaria Que eu vou Ah vai lá Para o restaurante tal E é recomendável Você vai lá Dar uma comida para ele Depois leva para o hotel Não, ele tinha o primeiro hotel Tirar roupa Lavar, tomar um banho Depois vou para o churrascaria Vai lá Faz tudo para ele E aí ele pergunta Quanto é que foi a sua O seu cachê Cinco mil Cinco mil Se não me der cinco mil Eu não vou pregar não Esse É O missionário Camelo Missionário jumento Desce com Cesto cheio Descarrega o cesto Para o galpão Do patrão Mas ele recebe Uma chicotada Nas costas E é solto Para comer o que tiver Missionário é assim O pregador é diferente Por isso que vocês estão aqui Sentados para ouvir Para vocês Deixarem de ser camelo Aprendam a ser jumento primeiro Aprendam a ser boi primeiro Para depois ser camelo Para depois ser camelo Você antes de ser camelo Pregar uma mensagem dessa que você pregou Você foi jumento Foi sim Você aceitei Jesus E andava aí entregando folhetinho para um Entregando para outro Duvido que quando você começou a pregar Pregar a mensagem de você prega hoje Não pregava não Não Pregava aquela mensagem Aleluia Você não pode se orgulhar do que você é Gente Eu sou fulano de tal Você é Está certo Mas não se orgulhe Não que você não passa de camelo Não velho Você não passa de jumento Você não passa de boi Não Se você está levando carga pesada Você quer ver? 14 14 e 4 de provérbio Abre a sua bíblia 14 e 4 de provérbio O que é que diz ali? É 14 e 4 de provérbios Quem é você? Se você quer ver celeiro cheio Seja um boi Vamos ver o que é que diz lá Não havendo boi Ó Mas pela força do boi Abundando o peito de colher Pela força do boi O que é que você é? Hein? Não havendo boi Celeiro vazio Pela força do boi Celeiro cheio Irmãos Igreja Sem missionário Entendeu? Igreja sem missionário Sem o espírito Conquista a alma Passou que não forma obreiro Tem alguém que critica de mim Para eu trazer vocês aqui Ó Para estar sentado Para ouvir Porque a minha preocupação É que amanhã Se acabe Os verdadeiros pregadores Da mensagem simples Do evangelho E se corrompam Mas que venham para cá Sendo Para ouvir Vocês precisam ouvir Para se guardarem Se protegerem Não se orgulharem Mas continuar sendo O mesmo Sabe por que Que eu sou o que sou? Porque nas Paragens De Urubici Uma estéreo Eu dormi Numa cama Junto Com seu pai Em Bom Jardim Da Serra Um dia de frio Tremendo Eu me encostava Perto Daquele leto Com o meu capote Ele também Eu lamentei Que um dia Ele foi fazer Um batismo Na água gelada E ele chegou Um dia Lá em casa E eu não vi E os três paralisados Mas ele foi Um boi Que deixou cargas Trouxe cargas pesadas Celeiros cheios Saudade desses homens Nos deixou exemplo Se eu sou o que sou hoje Foi o que ele falou Para mim Eu não vou ver mais Mas tu vai ver Nosso ministério Vai ser o mesmo Dias irão E eu tive um sonho Que um dia Entrei no barraco dele Ele tinha deixado Um bocado de tarrafa Para mim Entrei lá Uma amiga A mãe da Minster Vocês viram Passos Aqui tem umas tarrafas Que o João deixou Eu fui lá Escolhi Tinha umas tarrafas Que já estavam rotas O fundo O furrufo Já estava Estragado Mais umas tarrafinhas Milderinha Novas São usos Só dizer Eu vou levar essa Que está aqui Vou levar essa Entendeu? Passa na peneira Doutrina purada Hein? Doutrina purada Hoje ninguém quer Mas ouvir Uma mensagem De santificação De purificação De consagração Todo mundo quer Ter o seu nome Mas não quer E pagar o preço E lá naquelas paragens Eu paguei um preço Passei por lá Agora Mãe Passei com a minha esposa Já à noite Mas meu filho Eu disse Tempos que não voltam mais Essas montanhas Que me viram Andaram Evangelizando Não me viram mais E outros Não me substituíram Não teve mais Obrejo Para me substituir Do trabalho Que eu fazia Mas eu fui fiel Ao meu Senhor Um dia que eu estava Inaugurando a igreja De Anitápolis Que agora Fazer um batismo Na Rio De Anitápolis Não fui às águas Porque já me conserva Passou silo Batizou a minha sogra Agora Porque eu não pude Entrar nas águas Sem problema De pulmão Fui lá Fazer o batismo Em Anitápolis Comecei a olhar Para a igreja Aquelas montanhas De Campos dos Padres As montanhas De Maracujá Atravessando a pele No lombo de Burro Santa Rosa de Lima O menor município Do Brasil Lá tem uma igreja Lá tem outro templo Eu passo o Valdumiro Na inauguração Eu disse Passou o Valdumiro Aquelas montanhas Que estão lá Você está vendo Vai ao Campos dos Padres Passou o Valdumiro E eu descia de lá No lombo de uma mula Para vir atender Irmã Ana E atravessava E vinha aqui Fazer culto Hoje eu estou Inaugurando esse templo Passou o Valdumiro Quando os aviões Cortam o espaço Por aí Alguns dizem Vai, vai Cisino Gastando dinheiro Dos gedeões Passou o Valdumiro Hoje eu não ando Mais no lombo de burro É impossível É muito vagaroso O burro Mas eu comecei No lombo de burro Atravessando Meio da lama Eu fui fiel Ao meu senhor E hoje Se corta o espaço Atendendo as nações É porque Quem é fiel No mínimo Deus Coloca no muito Quem diria Irmãos Que esse rapaz Apocadinho Lá ouvindo A irmã Maria Silva Convidar meu pai Para aceitar Jesus Estaria aqui Fazendo Um simpósio De sentados Para ouvir Trazendo os maiores Pregadores do Brasil Para assistir A pregação De outros Veteranos Aconselhando Para se guardarem Se protegerem Se conservarem Mas não se esqueçam Os gedeões Estão nos piores lugares Do mundo Evangelizando Vocês nunca vão ver Eu Abri trabalho Em cidade Cidade está cheia De pregadores De igrejas De tudo Estou sendo convidado Chamado Pelo amor de Deus Estou correnosa Aqui no Rio Grande Não Não posso Agora se me chamarem Passa Macedônia Passa os estados Vão lá para o deserto Lá para o sertão Lá sim Lá eu vou Lá nós estamos Mas quem é que vai atender O sertão hoje? Você vai atender O sertão do Brasil? Miserável Seco Sem água Que não dá nada Qual é a igreja Que eu vou investir lá? Pagar um pastor Para estar lá? Pastor custa Dois mil e poucos reais Três mil reais Tem que ter o terno bom Tem que ter a gravata boa Tem que ter a camisa boa Tem que ter a sua família Tem tudo Agora vai Não É investir muito em lugar É gastar vela boa Com o defunto ruim Alguém diz assim É Gastar vela boa Com o defunto ruim Então Vão deixar morrer Aqueles miseráveis Sem salvação Foi o que Jesus Me falou para mim E daí Veja a imagem De essa mulher aí Dentro desse barraco Com o seu filho Cheio de tumor Nas costas Lavando Numa bacia De água suja E daí Tu vai deixar assim Salva pelo menos A sua alma É por isso Que estamos Que trabalham lá Naqueles desertos Construindo creche Dando água Para o pessoal Fazendo um trabalho Com ofertinha Do povo Mas as igrejas grandes Gastar dinheiro lá Não dá lucro Para o caixa da igreja Não dá retorno Qual é o maior retorno É dinheiro Ou é almas Você vale o que Você vale Um milhão de reais Ou vale mais Que o mundo inteiro Hein Quem é Quem ganha alma Sábio é É irmão Quem ganha alma Sábio é Quem adquire Riqueza Pode ser assaltado E riqueza Termina o fogo Queima O vento destrói O terreboto Acaba com tudo Hein Mas uma alma Pode morrer aqui Mas lá está brilhando É Ganha mais Uma alma Vale mais Que o mundo todo Por muitas vezes Então você não seja Que esse simpósio Você se coloque No seu lugar Não fique Não fique Ambicioso Para ser um camelo Para ser um daquele Né Bem recebido Aplaudido E tal Seja humilde Seja um jumento Porque por falta de boi O celeiro fica vazio Não é por falta de camelo Não É por falta de boi O celeiro fica vazio Entendeu? Mas havendo Os celeiros são cheios Mas tem que ser um boi Que trabalha Um boi que funciona Um boi que carrega A carga pesada Tem que ser um jumento Que realmente Tenha coragem De subir As montanhas De ir para lugares ruins Lugares perigosos Levar a semente Andando e chorando Pés formosos Você tem que ter Os pés formosos Como diz a Bíblia Com formosos pés Romanos 10,15 Com formosos pés O que anuncia 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 Eu vou contar Uma historinha agora Que você não vai gostar muito Eu estava em Manaus Doutor Júnior vai chegar Por aí daqui a pouco Eu estava em Manaus Quando eu entro na igreja Tinha um pregador Muito conhecido Encontrei ele nos Estados Unidos Encontrei ele lá em Boston Encontrei ele em Miami Ele pregando por lá Mas com uma mulher estranha no carro É Mas aquele homem Prega Aquele homem prega Você está pregando ainda hoje Como ele pregava Mas ele ainda está com uma idade boa Creio que ainda prega muito Ele Estava pregando Dizendo assim Irmãos Eu estava em Nova York Não seja assim Irmão Não seja assim Tenha um são Nos teus pés Tenha um são Nas tuas mãos Tenha uma mensagem De verdade De sinceridade Não conta história Não conta mentira Porque Deus não precisa De ajuda Nas nossas pregações Ele começou a dizer Eu estava em Nova York Passei por uma loja Um sapato de cor de avistruz Ou disse Por favor Compre aquele sapato Para mim irmão O irmão foi lá 700 dólares Para aquele sapato E assim Irmão O sapato está aqui Eu estava no contra O sapato está aqui Irmãos Eu estava viajando De Belém Não sei para onde Ele estava dizendo E eu precisava De 20 mil dólares Porque eu estava necessitando Saltou um passageiro Numa escala Salta um passageiro Do avião E eu tomei O assento Daquele passageiro Quando sentei Com o avião Pegou o voo Aquela coisa Me estorvando Nas nádegas Eu passei a mão Assim atrás Na poltrona Um pacote De 20 mil dólares Eu disse Se eu ia mentir É miserável Ora se ele achou 20 mil dólares Ia contar aquela história ali Ele não sabe Que alguém estava ouvindo Ainda Delevisão Nada Ele falando Aquelas Grandezas Aquelas coisas Contando aquela história E eu Revoltei com aquilo Porque o verdadeiro Pregador Não conta Muita história não Ele fala A mensagem Que o Senhor Manda falar É Jeremias Estava lá Sofrendo Quando saiu de lá Tem sua mensagem Para mim Tenho sim O Senhor O Senhor Manda te dizer É Assim diz o Senhor Como é lindo Ter a mensagem De Deus Ser transportador De mensagem Assim diz O Senhor Aí ele contou Que a história De repente O pastor João Olhou Faz licença O pastorzinho Chegou E ele passa Aqui de passagem Ele sabe Quando eu passo ali Eu mato continência Eu vou para o interior Pego o barco Eu vou lá para o interior Ele assim O pastorzinho Deixa eu dar uma palavra Tinha umas 8 mil pessoas Naquele canaã Uma coisa monstruosa Não sabe Que aquilo ali É lindo mesmo Gente à vontade Eu estou falando Está publicado por aí Não tem medo de dizer isso Não é irmão A internet está falando Se quiser perguntar Depois quando o pastor João Chegar aqui Pergunte para ele Ele estava no curso E aí quando Eu peguei a palavra Eu disse Eu li Quão formosos Os pés Dos que anunciam A paz Dos que anunciam Coisas boas Eu disse Irmãos Pés formosos Não é pé De Ronaldinho Que faz gol E todo mundo grita Gol Pés formosos Não é pé de Pelé Que fez mil gols Isso não quer dizer pé formoso Pé formoso Não é os pés Da minha patroa Que tinha sandália Com pedra preciosa Que eu tirava A sandália Dos seus pés Isso não quer dizer pé formoso Pé formoso Irmãos Não é aquele Que calça Um sapato De pele De couro De bezerro Ou de pele Da vestruz Isso não quer dizer Pé formoso E a Ilza Estava no culto A Ilza É uma missionária Doide Que nós temos lá na Bahia Ô Silza Levanta a Ilza A Ilza A Ilza se levantou Vem cá minha filha Ela sai no meio do corredor Pedindo licença Para um pedindo Para outro Sandália de dedo Cabelo mesmo esmuraçado Com vestidinho de chita Bem comprido E lá veio ela Ô Silza Irmãos Essa mulher Eu estava às quatro horas Da manhã No Rio Mossoroc Às quatro horas Buzinei o barco Para nós sair Para ir para o Rio Abacaxi A Ilza chega E diz Pastor Deixo eu ir com você Eu disse Marca Às quatro e meia da manhã Estão passando Em frente de um barraco No Rio Mossoroc Ela pediu Pastor Pare o barco Irrume para aquele Casebre ali Por favor Faça isso E o comandante Pegou o barco E brigou para ali E parou Bem na frente do barraco Quatro e meia da manhã O nosso cinegrafista Com a máquina O Luiz Com a máquina E o farol do barco Lumiou tudo Aquele lugar Nosso barco É um barco Bonito E tem luz boa Para viajar Naquele escuridão Daqueles rios E a Ilza Saltou na lama Com aquela sandália Pegou um pedaço Por dentro Subiu a barranca Do rio E começou a bater Num barraco Joaquinzinho Oh Joaquinzinho Acorda Passou o vizinho Está aí Sabia lá Quem é Joaquinzinho Irmãos Daqui a pouco Sai ela De trás Daquele barraco Com o homem Com um bonezinho Na cabeça Está na revista Vida missionária Com um bonezinho Na cabeça Sem orelha Sem orelha Sem dedo Nas mãos Pedaço de pé Lá vinha ele Segurando aquele Aquele camarada E veio E veio E parou na frente do barco E ele levantou Aquelas mãos sem dedo E disse Irmão Menino Muito obrigado Porque mandaste A missionária Malade Jesus Para mim Eu aceitei Jesus Como meus Eu sou sargo Ela disse Esse é o pé formoso Não tem um sapato De cor de avestruz Anda pisando na lama Mas traz leproso Para ser purificado Pelo sangue De Jesus Com formosos pés Dos que anuncio Coisas boas Do que anuncio A paz Quem é essa Camelo Ou jumento Hein Não Amarra o pé do boi E do jumento Deixa livre Para semear Sobre todas as águas Se não tiveres Se não tiveres especiarias Para levar na tua carga Transporta pelo menos Uma espiga de milho Se não tens uma mensagem longa De duas horas Com sermão muito comprido Com muitas histórias E contando até É É Ornamentando com mentirinhas Com invenções Pega pelo menos Deus Que no teu cesto Tu trouxe Tu trouxe Um bocado De raiz De mandioca Um bocado De batata Que alimenta Um bocado De trigo Que alimenta Mas traga Foi difícil? Foi Minhas patas Passou em cima Das pedras Passou Mas o teu pesto Foi formoso Você trouxe cargas O celeiro está cheio O celeiro está vazio Porque tem Boi Jumento Mas tem os camelos Nos desertos Na areia do deserto Transportando especiarias Você é um camelão Você está trazendo especiaria Para nós Que vocês sejam camelos Cheios de especiarias Mas não se esqueçam De passar Na jumenta Na casa Da jumenta Entendeu? Passa por lá Primeiramente Seja jumenta Primeiramente Carrega a carga pesada Primeiramente Coma Pasto seco Para depois Comer esforagem Como os camelos Para depois Comer pasto verde Para depois Comer debaixo de baraca Mas Transporta com humildade Não reclama Mas seja humilde Te guarda Te proteja Não te orgulhe Não te vaideça Porque há dias passados Aqui nessa igreja Aqui nesse canto Eu dei um grito Aqui Cuidado com a fera Ela está no teu rastro E se ela te alcançar Tu será destruído Te esconde de trás A mensagem A mensagem A mensagem foi para aí Ficou zoando aí Dias depois O nobre companheiro Fomos à procura dele Sabe onde é que eu encontrei? Na casa dos drogados Ele veio aqui E disse Pastor Se eu tivesse ouvido A mensagem Naquele dia Eu não tinha caído Mas eu não dei Ouvido a mensagem Deus falou comigo Cuidado A fé Está no teu rastro Te esconde De trás da rocha Que é Jesus Mas eu não dei Ouvido Pastor Está lá no desafio Jovem Lá no Moço Amaritano Quem era ele? Pastor Igual a você Pastor igual a eu Pastor igual a nós É? Cude Ainda bem Pastores Que eu não terei O sustento dele Você escreveu? Olha aí Está aqui escrito Na Bíblia Ei Pode ler É diz aqui Ei Uma fera Está no teu encalço Esconde-te na rocha A escrita Aleluia Deus revela as coisas Irmãos Que Deus te use Como um profeta de Deus Te conserva Fiel Tu tens uma jornada Longa na vida Não te perca No meio da caminhada Não te embure Embrulhes no meio Do teu cachê grande Vai lá Todo dia Telefonaram pra mim Diz Pastor Marquemos um encontro Aqui Um congresso E fomos pro ginásio E o pastor Veio Olhou na porta Tinha umas 300 pessoas Ele disse Eu ficar aqui Gastar os meus velhos Pra essa Pra essa Misharia de gente Eu ia embora Pastor Foi embora Pastor E fiquemos sem ouvi-lo E ele prega Nos Gideons Pastor Pastor Fala com ele Que não faça mais isso Pastor Pelo amor de Deus Não faça isso Irmão Tenha quanto tiver Não seja um furão De agenda Está me telefonando De Brasília Pastor Estou num processo Contra o fulano de tal Estive lá Estive lá Na terra Do Aqui no Rio de Janeiro Onde é que está O Missionário O pastor do Rio de Janeiro Não, não é o Anderson Não Aqui de É o filho da irmã De Angra De Angra Onde é que está Ah o Julinho dali Certamente você viu Aquela mulher Entregar a documentação Pra mim Acusando um pastor Que tinha enganado ela O grande pregador Aqui irmãos Enganou a mulher Cobrou o dinheiro E não foi pregar Até hoje Ela mandou Eu cobro de você Porque ele é o pastor Dos Gideões Olha Pastor dos Gideões Pastor que prega Dos Gideões Irmãos Pelo amor de Deus Vocês que andam por aí Que pregam aqui Eles pensam que vocês São realmente Dos Gideões Mas vocês são pregadores Que a gente dá oportunidade Pra pregar aqui Entendeu? Mas vocês deixam o nome Pregador dos Gideões Por favor Irmãos Não façam isto Cuide desse nome Esse nome Gideões Tem um segredo Tem um mistério É uma oportunidade Que Deus deu Pra levantar Não somente Conquistar de almas Aos milhares Mas pra levantar Obreiro também Nesse Brasil Que estava esquecido Que tinha pouquinhos Obreiros Hoje temos pregadores Que estão Se esbaruando Até oferecendo Pastor eu te dou Tanto Mas me dá uma oportunidade Eu estive agora Lá nos cantões Do Rio de Janeiro Depois que eu estive Marataís Marataís Lá da terra Do pastor Júnior Deve estar o outro Não está aqui Fui lá Depois de pregar ali Fui lá Pra aqueles cantões De 180 quilômetros Chega lá Um Pode ser Passou e seja aí Né Por favor Me deixe pregar lá Homem Por favor Me deixe pregar lá Me dá uma oportunidade Está vendo a minha esposa Como que ia estar Me ameaçando Dizendo Olha bem Para os meus olhos Eu fui criminoso Eu fui matador Eu fui isso Eu fui aquilo Me dá uma oportunidade Irmãos Não conta história É melhor você Nunca ter sido Nada na vida Seu filho de pastor Criado na igreja Se arrastando Debaixo dos bancos E não ter o que dizer assim Eu sou um ex Eu sou um ex Eu sou um ex Entendeu? Agora você quer se basear nisso? Não Você dá glórias a Deus Porque você foi salvo Sou redimido Mas espera um pouco Aguarde Proceda Não adianta Vim para cá A querer Nos Como é que diz Nos corromper Com o dinheiro Eu preciso do dinheiro Eu quero o dinheiro A obra vive Com o dinheiro Se você vem para cá Você dá uma oferta Vocês são infiéis A verdade é esta Mas não queira Nos comprar Não Não vai dar certo O que vai acontecer É que você vai para o público Pregar Você fica sem mensagem Porque você Seu mensagem Eu comprei Há dois anos passados O camarada chegou aqui Trouxe quarenta mil reais Aqui está Passou Aqui está Quarenta mil Me deixa pregar No sábado Aí disse meu filho Não sei Não te dou Não te dou Nota agora Se eu vou pregar no sábado Não sei o que for Deixa que eu vou deixar Te pregar E ele saiu publicando Por aí Comprou Passou Quarenta mil reais Tudo Bocado de cheque Sem fundo Que está aí Vergonha Não passa cheque Sem fundo Não me dê um cheque Para a obra do senhor Que depois a gente vai botar A cobrança Não tem fundo Você não está enganando a mim Você está enganando Ao dono da obra Porque esse dinheiro Não vem para o meu bolso não Esse dinheiro é para a obra Do senhor Porque eu sou sustentado Pela igreja Eu sou aposentado Eu ganho da conversão Eu ganho do dia de hoje também Eu não preciso de você Vem para cá Querer Quer me dar oferta Me dê de coração Mas se é para a obra É para a obra Entendeu? Se você quer pregar Espere Ajude a obra Porque se eu ver Vou levantar o cadastro ali Ver que o seu nome está Como contribuinte Como cooperador Tem o seu carnezinho Que todo mês Manda algum dinheirinho para cá Para manter o missionário É claro que eu vou me lembrar de você É claro Não é passar o ano todo E daqui a pouquinho você vem Olha aí rapaz Eu vim trazer uma coisa de oferta para você Muito obrigado É boa É maravilhosa Eu quero mesmo Eu vou ser grato Eu vou ser grato Quem ajuda a obra Merece Mas tem gente por aí Irmão Que passou o ano todo Me dá um testão E quer pregar os melhores horários Os melhores horários Isso é injustiça Aí fica aquele irmãozinho lá Que sacrifica Traz o dinheiro para a obra E ele fica lá esperando E eu dou a ponta Né Eu dou a pontinha do Triggs Aquela sementinha mesmo Aquele restinho Para ele Mas aquele Que não deu nada Ele pega O grosso da coisa A hora melhor E Deus o livre se não der Entendeu? Vocês vão comentando por aí Começa até calunial Para os seus exigentes Dizer história por aí Então os irmãos sejam humildos Vocês vêm para sentado para ouvir Vocês aguardem A lista não foi feita ainda Mas se você Considerar que você É uma dádiva divina Para abençoar Você está abençoando E vai ser abençoado Entendeu? Quem quiser ser É... Um professor Seja um aluno Quem quiser ser um pregador Seja um ouvinte Quem quer vir Para esse púlpito Falar Senta-se Para ouvir Entendeu? Me ajude Eu quero que você O seu bom testemun Esteja por aí Irmão Alex Deus abençoe Trovão Deus abençoe Ah lá Tem uma turma de gente boa Por aí Olha todo mundo aí Fui lá Na Flor de Viz O Anderson está ali Beleza Estive lá no Rio de Janeiro Que gente querida Gente maravilhosa Me abraçaram Ei Meu Deus Eu estava lá em Marataís Termino de pregar Encerro por aqui Termino de pregar Contei a experiência De uma mensagem profética Seis e meia Mas dá tempo de vocês Depois das oito horas Estar aqui Contei a mensagem profética Eu ia para Marataís Três horas da manhã Antes um pouquinho Uma mulher liga E eu passando Uma aflição Que só o doutor Oswaldo sabe Entendeu? É E eu precisava de De uma grana alta aí Porque estão comprando lá Um colégio lá no Haiti Hoje me telefonaram Para saber Quando é que tu vem trazer o dinheiro Para pagar o colégio E o Urias lá da Ilha de Pásco Quando é que vai trazer o dinheiro Para fazer o muro da Ilha de Pásco Eles estão pedindo Sabe quanto é que custa o muro da Ilha de Pásco? Doze mil dólares Sabe quanto é que custa O colégio que compramos? Quinze mil dólares Sabe quanto é que custou lá A creche lá no Lá no Lá no Lá no Lá no Como é? No Paraíba Mais ou menos Uns Doze mil reais Isso fora Os trabalhos que pagamos por fora Cada coisa é assim Estamos fazendo a campanha Para Para construir agora lá Nem os pastores do Peru Não sabem disso Nem anunciei Entendeu? Lá no No Aventania Eu quero ajudar o pastor Carlos É campo do pastor Carlos De velhinho Ele assim Pastor está aqui Já com oitenta e poucos anos Fazendo trabalho no deserto Pedindo Olha aqui pastor Olha aqui Os crianças sentados na areia Eu me dei uma compaixão Mas como é que eu vou fazer? Se o povo não me dá Como é que eu vou dar? Estão na campanha O pastor Rancaré Está aí Ele esteve comigo Ele saiu para chorar Eu nunca vi isso pastor Levei o pastor O pastor O pregador O baiano Como é o O Abílio de Santana Comigo Vou fazer a viagem consigo Saltou do avião em Lima E eu saltei do avião Que vinha de Chile Saltei em Lima Se encontramos em Lima É isso para onde é que nós vamos? Vamos 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 para o hotel Estava no hotel Passou um desgraçado Não meu filho Larga a bagagem aí Vamos se arrancar daqui Eu vou viajar Oitocentos quilômetros agora No deserto De ônibus Assim o que? De ônibus Onze horas da noite Pegamos o ônibus Amanhecemos em Trugilo Terra que esse homem lá Trabalhou Trugilo Quando chegamos em Trugilo Ao clarear do dia Sete horas Da manhã É se agora Passou Onde é que vão descansar? Não rapaz Vamos tomar um cafezinho Na casa dos irmãos agora E vamos andar mais Trinta e cinco quilômetros Pegamos um ônibus lá De um irmãozinho Lá Um ônibus velhinho E fomos lá Lá para Chiclin Lá para lá Trinta e cinco quilômetros Chegamos lá Visitamos Chiclin Fizemos 11 de fevereiro Visitamos Valdívia Visitamos outro lugarzinho Depois A tarde caiu Vamos terminar Vamos encerrar A nossa jornada Com o culto Lá em Lá em Lá em Esperança Lá em Esperança Quem foi o pregador? Abílio Quando terminou a pregação Ele disse Passou o culto Terminou Vamos descansar Não Abílio Vamos pegar o ônibus Vamos de volta para Lima Mais oitocentos quilômetros Quando cheguei em Lima Eu disse Abílio Agora nós vamos para o sul Vamos para as montanhas Lá em Huerta Inaugurar o templo E fazer um culto No ar livre Lá para os irmãos Não pastor Recebi uma alegação Que eu tenho uma agenda Que não posso faltar Vou embora Eu disse Abílio Tu vai me deixar sozinho Eu estou doendo Abílio Eu trouxe você Como pregador Abílio Pastor Chega O que você me fez O que eu ouvi Já tenho Já tenho O que contar Faz um pedacinho Só de coisa Entendeu Eles não ouviram Nada ainda Então irmãos Tudo O que cai nas mãos Desse velho Que está aqui Com essa Com esse trabalho Que Deus me entregou O meu caso É conquistar a alma Ganhar a alma E vocês são os ajudantes Vocês são os jumentos Carregados São bois Que transportam Cargas pesadas Mas vocês são camelos Que pregam A mensagem Bonita Para alegrar O coração E O sabor Da audição Do povo Mas transporte Coisa boa Da sua carga Seja espiga de milho Ou seja especiaria Transporte Não chega de cesto vazio E não veja caminhando Só com a cangalha Nas costas Porque aí machuca O lombo É melhor vir carregadinho Passa o deserto Passa tudo mais bem Aí camelo Tijoelho aí Não reclama Porque tu trouxe As cargas boas Bastou Que hora eu vou pregar Olha Vamos ver né Não reclama Vocês não sejam Camelo reclamador Porque depois De tu despejar A tua carga Tu vai para a tenda Tu vai ter A farfa boa Para comer Entendeu O jumento Foi lá para o campo Mas você vai ser honrado Pensar de bonita Onde é que eu vou botar O meu CD Bota ali na banca Como é o nome da sua banca Banca falando de tal Ah É o missionário Não tem banca Não tem nada Se der uma ofertinha Está bom Se não der Ele sai com a bolsinha vazia Mas o camelo Tem a sua loja Vendo o seu livro Amém Bendito sois vocês Que são camelos Desculpa É a Bíblia que está dizendo Por falta de bois O celeiro se esvazia Você já pensou Eu fazer um congresso Sem vocês? Hein? Fazer uma Sentado para ouvir Se é um pregador Com você? Não Não dá Fazer um congresso Sem pregador Com vocês? Alguém reclama aí Dos cantores Vamos fazer um congresso Só ouvindo Bate papo De pregador? Estão bem enfada, né? Tem que trazer cantores também Aí vem aqueles cantores Caipira Vem aqueles cantores Que cantam Aquelas mudas e bundas E vocês cantam Cantam Agora só vou recomendar Para encerrar o assunto Aqui não tem mulher? Tem mulher aqui E pouquinhas mulheres Mas cantores e pregadoras Não tem aqui Mas a gente A gente Tem algumas Pouquinhas mulheres aqui, né? Mas as que cantam e pregam Não estão aqui mesmo Mas tenham cuidado Não venham de qualquer giro Para o púlpito Pastor, mas aqui não é minha igreja Aqui é a terra Onde Deus se manifesta Você, homem Desculpa a minha expressão Nós temos uns pregadores Por aí, pastor Que não tem vergonha Vem com a calça Tão estreita Tão apertada Que é um escândalo A verdade é esta Vem com a calça Tão apertada Entendeu? E tem outros Que não botam Umas gravatas Uma camiseta E o paletó Por cima Acabou com a história Não tem mais respeito Ao altar divino Nem o povo Que está diante de si Que tipo de pregador É esse? Que vem usar A mensagem de Deus E esse profeta Desse jeito? Hein? Não Vocês se comportem Vocês vêm Para o púlpito Bem calçadinho Não importa Pôr no seu sapato Vem um bem vestido Vem com a gravata Vem com Uma camisa boa Uma gravata bonita Um paletó bonito Um terninho bom Vocês não são peregrinos? Vocês tem condição De se trajar bem? Agora não vai aí Para essas coisas aí Comprar um jeans aí Todo esternido Todo levado a beca Em vez de trazer um terno Uma postura de homem de Deus Né? De um cabelo carregado De especiaria Vem para cá Com uma coisa Mal vestida Parece um salento Que vem com Com aquelas calças Toda manchada De jeans Que é aquelas manchas Né? E às vezes vem rota Que eles falaram Um pouco assim Que a gente pensa Que a pobreza não é É tudo vaidade É tudo nojeira Irmãos Saiba usar o teu corpo Teu corpo é o templo Do Espírito Santo Te traja bem Mulheres de Deus Te traje bem Mas com decência Com pudor Para que Deus receba O teu louvor E a tua pregação Tenha efeito positivo E o endereço certo Aleluia Amém Vamos fazer oração É a minha participação Terminei Aleluia Mas é um conselho Que eu dou para os irmãos Ore por mim sempre Irmãos Lembre-se de mim Entendeu? Agora se você Quer ser um cooperador De obra missionária Não venha se desculpar Que você não tem nada Você não tem nada Não tem nada Desculpa Eu não tenho Mas quando eu vender bem Meu material Eu trago Tudo história Todo mundo tem Todo mundo ganha Todo mundo Todo mundo tem Entendeu? Ajude a obra do Senhor Se há pessoas Que devem ajudar A obra dos Gideões São os senhores Entendeu? Que tem tido oportunidade Para pregar E para cantar também À noite Passou o salmão Estarei pregando E amanhã Se Deus quiser Nós estaríamos aqui À par da tarde À noite Encerrando E depois então Venham para O congresso De uma mencionada Última hora E fiquem com o ouvido Na internet Com o olho e o ouvido Será que meu nome não saiu? Ah, meu nome não saiu Então venha para cá também Venha para cá também Venha para cá Meu nome não saiu Mas eu vou dar honra Aos que foram Indicados para pregar Amém? Alguém Alguém quer oração Essa tarde? Você é camelo? Você é jumento ou boi? Quem é que você escolheu de ser? Quem é que eu sou? Estou com uma canga pesada Nas costas? Estou com uma cangalha? Ou estou com uma tralha aí Puxando na lama Nas águas Turbulenta da vida? Seja que você for Você está fazendo A obra do Senhor E você É aquilo que Deus deu Coisas que Deus dá Coisas que Deus dá São vocês Levanta sua mão para o céu Nosso eterno Pai Te agradeço Aqui estão Teus servos Senhor Eles são servos Teus Eles vieram para participar Sentados para ouvir Talvez as palavras Não agradam muito Mas Senhor Ajuda nós A valorizarmos Nós somos servos Teus São coisas que Deus dá Para transmitir o recado O Teu Evangelho A Tua Palavra O Teu Nome Usa Senhor Como profetas Como homens Com mensagem Com especiaria Com coisas boas Para trazer sustento Para trazer bênção Para o povo Nós oramos Pai Pedimos em nome de Jesus Amém Se os irmãos Quiserem a referência Em todos os versículos Me procurem Porque eu tenho para dar Tá bom? Deus abençoe Como é que estão vestidos? Tão bonito Tão bonito? Vamos começar Sentados para ouvir Tá bom meu filho Vem cantar então E para concluirmos A reunião desta tarde Nós vamos ter uma Senta um pouquinho Oito horas Vamos começar no louvor E logo em seguida Como vai ter só um pregador Então vamos dar oportunidade Para alguns louvores Tchau Tchau Tchau